Muito bem pessoal, voltamos aqui, deu um probleminha, eu acho que esse aplicativo está muito pesado, ele está travando muito, eu tive que reiniciar agora aqui para poder fazer o jogo, essa nova viagem, do trajeto de Araxá para Uberland, mas vamos lá, tem mais delonges, vamos lá. 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 . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.